Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém pena de 103 anos de prisão para mandante da morte da deputada federal Ceci Cunha. Os ministros do STJ mantiveram o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que determinou a prisão do ex-deputado Pedro Talvânia Albuquerque pelo assassinato da deputada federal Ceci Cunha, do marido dela e outros familiares. Talvânia Albuquerque era suplente da deputada e de acordo com o processo o crime foi cometido para que ele tomasse posse no lugar dela na Câmara dos Deputados. O crime ficou conhecido como Chacina da Gruta, em referência ao bairro onde morava a deputada em Maceió. Ceci Cunha e os familiares foram assassinados na varanda de casa na mesma noite em que ela tomou posse como deputada federal, em 1998. Talvânia Albuquerque foi condenado a 103 anos e 4 meses de prisão além de multa para reparação de danos. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça pedindo redução da pena pelo reconhecimento de continuidade delitiva alegando que o réu foi condenado por 4 homicídios com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Mas os ministros da sexta turma consideraram que predomina no STJ a teoria em que para se caracterizar continuidade delitiva é necessário que os requisitos sejam preenchidos cumulativamente mas neste caso a motivação foi diferente. Ceci Cunha foi morta para que o mandante pudesse assumir o cargo já os familiares foram executados para que não houvesse testemunhas. Por maioria de votos, a turma manteve a prisão de Talvânia Albuquerque mas afastou a multa estabelecida a título de reparação de danos. Música